E aí, meninas, olha que lindeza que chegou hoje a minha caixa de encomenda que eu tive me encomendado, meus garbantes. Olha, a caixa já tá aqui vazia, tirei tudo, botei aqui pra vocês verem, tá? Olha o presente que ganhei, ganhei um presentinho também, veio um presente. Primeira compra, tinha feito uns 20 dias que eu tinha pedido, né? Como tem muita encomenda da Eco Brasil do Soberano, eu fiz um pedido aí, né? Olha, rosa pink de um quilo, veio dois vermelho, veio dois café, veio azul royal, né? Veio dois amarelo mostarda, que eu queria amarelo ouro, mas veio mostarda, e veio dois telha, né? E veio dois mesclados do Eco Brasil, ó, que lindeza, que lindeza, né? E meu presente que eu ganhei. Muito bonito meu presente, né? Um barbantezinho, um conezinho. Então, aqui na primeira mão pra vocês, tá? Desculpa com o barulho aí, tá bom? Tem um barulho, um barulho aqui, né? De criança ali do vizinho, mas eu já vim trazer em primeira mão pra vocês aqui, esse barbante maravilhoso, né? Já fazia 15 dias, eu tinha uma encomenda do café, da tenho que comprar o marrom e o cru, eu já tenho, ainda tenho ali, né? E do amarelo ouro, mas só que veio esse, eu acho que a cliente não vai gostar, bora ver, né? Então, o vermelho, olha, ficou linda, né? Ficou linda, tá? Esse barbante aqui, esse comentário eu vi no canal da Lala, tá? Eu vi no canal da Lala, ela encomenda muito esse barbante, né? E eu disse, eu vou comprar, vou experimentar, porque aqui não tem essas marcas, tá? Não tem. Aqui só tem o Aero Roma e o Cores, né? Barbante Cores e Barbante Soberano. Imperador, aliás, o Imperador é muito bom, eles gostam muito. Que imagem linda, né? Não vou reparar a bagunça, tá? Aqui, aqui, aqui é um cantinho, só uma salinha, aqui é tudo, aqui é um comérciozinho, é ateliê, é sala, é tudo, viu? Ó, pequenininho, a bagunça, tem um ovo ali, ó, uma baguncinha, olha ali minha bagunça, meus tapetes, minha televisão, meus tapetes, aqui também já tem umas baguncinhas, olha como, é assim aqui em casa, viu? Então, é assim. Aí, crianças, é muito pequeno. Olha aquela lindeza ali, ó, meu varalzinho que eu ponho. Então, dá aqui pra vocês, de primeira mão, pra vocês verem, olharem, olha. Que maravilha, é tão bom. Ah, que bom. Senti que tem, ó, pra gente fazer, pra gente confeccionar os barbantes, né? Pra gente fazer nossa encomenda, isso é uma maravilha, tá? Olha. Então, já trouxe aqui pra vocês, tá? Te agradeço. Não esqueça de deixar o joinha, não esqueça de se inscrever, de comentar, tá bom? Não esqueçam de comentar e comentem, dêem o joinha, pra vocês gostarem, estão gostando do meu vídeo, pro YouTube ver que vocês gostam. Então, eu já agradeço. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.